Olá, tudo bem pessoal? Estamos aqui mais uma vez para mostrar mais um vídeo para você da Lojas TecniSom. Meu nome é André. Agora eu vou te estar apresentando para vocês, pessoal, um aparelho chamado conversor de TV digital. Também conhecido como receptor de TV digital. É o DTV, né? Show de bola. Esse aqui não é um simples conversor, é um receptor de TV digital multimídia com interatividade. Ele tem algumas funções especiais que aqui em poucos instantes eu vou estar mostrando para vocês. Ele é um Y-Box da marca D-Link. É o DTB331. Equipamento muito bom mesmo. Quero mostrar agora para vocês na prática que funcionando a gente tem um ligado aqui para você conhecer um pouquinho mais o equipamento. Aqui ele ligado. Aparelho bem interessante, compacto. Display que te mostra aqui que canal que está. Botão de canal, mais e menos. Botão de liga e desliga. Na traseira dele a gente tem todas as conexões. Saída HDMI, que eu estou ligando aqui no caso via HDMI, porque eu liguei um televisor de LED. Saída de vídeo composto, então você pode estar ligando qualquer televisão que tenha a entrada de vídeo composto. Ela é convencional, amarelinha, branco e vermelho. Temos aqui a portinha USB, que eu estou com o pendrivezinho engatado aqui nessa porta USB. Para que que serve essa porta USB? Para você estar reproduzindo vídeos, fotos e músicas. E além disso, essa porta USB serve para que? Você pode estar engatando um pendrive nela para usar como memória para fazer gravações. Aqui nós temos também a entrada LAN, que é a entradinha para internet. É isso mesmo que você entendeu. Ele também acessa a internet, alguns aplicativos, algum conteúdo. Como por exemplo, até vem marcando aqui na embalagem, Banco do Brasil, Clima, Tempo, Extra, UOL ou Mais. Então você plugando aí um cabinho do seu roteador nessa entrada LAN, você ainda tem essas funções S. Agora eu quero mostrar para vocês aí na prática, ele funcionando. Aqui está o controle remoto dele. O controle é bem interessante. Agora eu vou mostrar para vocês a interface do equipamento. Vou apertar aqui o botão Menu, para vocês verem como que abre o menu. Eu tenho todas as funções, canais, lista de canais, sintonia automática, sintonia manual, imagem, algumas configurações, sistema. Agora eu quero mostrar para vocês aqui algo bem interessante. A função Sticker. Aqui no caso você vê aqui no canto inferior da tela aqui, que está carregando o Sticker. Aqui é o Boa Noite André, que você faz um pequeno cadastro quando você vai acessar esse aplicativo My Sticker. E aí você, vou acessar aqui, ele carrega, te dá essa... Veja que a interface dele é muito legal, muito bacana mesmo. Olha lá, guardando a programação. Então aqui no canto esquerdo você tem todos os conteúdos. Quer dizer, se eu tivesse plugado na internet, eu teria aqui a opção de entrar no Banco do Brasil, no S, no Climatempo, no Walmart, no Walls. Como eu não estou plugado aqui na internet no momento, eu vou estar acessando o Media Player. Que são as funções de vídeos, músicas, gravações. Então aqui eu vou ter, na primeira opção, fotos. Então se eu tiver lá dentro do meu pendrive fotos, eu posso estar reproduzindo. Usando ele também como se fosse um porta-retrato digital. Na segunda opção aqui eu tenho vídeos e gravações da TV. Eu dou um ok aqui. Eu tenho vídeos por pasta. Então eu posso estar visualizando vídeos de família que você gravou lá na sua câmera digital e colocou no pendrive. Você gravou na sua filmadora e colocou no pendrive. Você também consegue acessar por aqui. Vídeo, desde que esses vídeos sejam no formato de MP4. É possível acessá-los aqui. E aqui eu tenho a função gravações de TV. O que eu quero mostrar para vocês é interessante. E no canto direito aqui também tem a função músicas. Também se tiver músicas dentro do pendrive, você pode estar acessando. Quero mostrar agora para vocês a gravação que nós fizemos. Então a gente está aqui na parte de vídeos. Eu vou mostrar agora para vocês aqui uma gravação que nós fizemos. Vamos acessar. Então aqui eu vou te dar uma pré-visualização do vídeo. O nome do canal. A data. E você dá um ok. E ele vai reproduzir o vídeo que foi esse vídeo que a gente fez no dia 29 do 4. Aquele jogo do Real Madrid, o Bayern. O Real Madrid ganhou de 4 a 0. E o interessante é que você pode pausar. Você pode pausar ali a qualquer momento. Você pode adiantar. Uma coisa bem interessante. E agora eu quero mostrar para vocês ele gravando. Fazer a gravação aqui agora. Rapidinho aqui para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês ele gravando de forma bem prática. Você aperta esse botãozinho aqui embaixo no controle do meu remoto, o vermelhinho. Ele já vai escrever aqui em cima gravando. Quer dizer, é uma maneira de você gravar ali no momento que você quiser. A qualquer momento. Eu vou gravar aí só uns 10 segundos para vocês verem. Eu vou dar um stop. Ele vai falar para a gente que a gravação está em andamento. Deseja interrompê-la? Nós vamos interromper a gravação então. Você vê que ele... A interface dele é bem bacana. Aperte até que estique. O meu estique vai no mediaplay para poder visualizar a gravação que você acabou de fazer. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês também que é o guia de programação. É bem interessante. É de agora, 19h30 na Globo. Está passando a novela Geração Brasil. Já tem uma... Até mostra aqui ela menor. E vai te mostrando toda a programação que virá posteriormente. Inclusive com a sinopse. Aqui na lateral. É um programa do Jô. Vai começar a 0h35min. Tem a... A sinopse. É bem interessante. E se eu quiser agendar qualquer um desses programas. Por exemplo, o Corujão hoje é 1h45 da manhã. Vai começar as Panteras. Eu quero agendar essa programação. Eu aperto só o botão amarelinho aqui. Para mim agendar essa programação. E aí no momento que você determinou. Ele vai começar a gravar. E vai terminar a gravação sozinho. E o interessante é que a sua televisão não precisa estar ligada. Ele grava sozinho. Porque quem recebe o sinal do televisor é ele. A antena é ligada nele. Então quem recebe o sinal é ele. Então ele não depende da televisão. A televisão é apenas para você visualizar o vídeo. É isso aí pessoal. Ficou mais um vídeo aqui da Loja Tecno de Som. Qualquer dúvida aí. Mande a sua pergunta. Mande as suas dúvidas por e-mail. Por pergunta aí no Mercado Livre. Estamos à disposição aí para responder o melhor. Mande as suas dúvidas.